O que é a primeira vez aqui na House, hein, velho? Nunca tinha vindo aqui antes, mano. Achei muito da hora, velho. O lugarzinho aqui é suave, velho, ó. O bolzinho aqui, ó, nice, velho. Amplitude. Ah, tá gravando ainda? Tá gravando. Tá gravando lá, tudo bem? Como é que estamos aqui nesse sábado maravilhoso? Olha, meu nome é Silas. Eu vou deixar gravando. O meu Instagram é Silas Rangel, com dois L no final. Esse é o Gas. Underline. Mudou. Mudou. É, agora é Gas Skate. Aquele é o Nenis. Yes, Dennis! Esse aqui é o... Sunday. Mentira, é o Junior do Sandy Junior, parece. Vai lá, se a lenda der essa paixão, vai. Eu nunca me vi de capacete, tem que ver, velho. Tá um gato. O Jean ia falar, ai, que igual é com a... Oi, ah. Tá nice? Vamos andar de capacete depois da vida. Guys, aproveita aí, vai lá. Tá gravando? Tá gravando. Que linha, só ficou usada. Vai lá, Flo. Vai, Flo. E aí, vai lá na árvore, né? Vamos combinar aqui. Nossa, é a 9. Mentira. É, ué. Dá um oi pra câmera. É a 9? É? Tá gravando, dá um oi. Deixa eu ver, Tatu. Sabe o que significa o mercado, né? É, picles é melhor que salada. Exatamente. O que é? Exatamente. Ok, ok. Deixa eu ver se você ia falar lá, tá? É isso aí. É isso aí. Yes! É isso aí. Estão me levando a nossa. É isso aí. O que é isso aí? É isso aí. É isso aí. É isso aí. Aí ele foi tirar o telefone Ai meu Deus O que é isso? 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 O que é isso?